Você não entende por que o projeto não aconteceu Tanto você chorou, mas Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava, até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura, um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos teus amigos E nem forças você tinha pra orar Escudo que eu vou te falar, foi Deus te escondendo Essa frustração foi Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo